O Superior Tribunal de Justiça negou pedidos de liberdade a um prefeito do interior de Alagoas. Ele é acusado de três estupros contra vulneráveis e está preso desde o ano passado, antes mesmo de ser diplomado. De acordo com o Ministério Público, o político abusava de menores que frequentavam a chácara dele e em um dos casos convidou outro jovem para participar de um dos estupros. A defesa alega que a prisão decretada pelo juiz de primeira instância foi ilegal, já que o político teria conseguido o foro privilegiado com a eleição. E a prisão só poderia ser decretada pelo Tribunal de Justiça de Alagoas. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, observou que o Tribunal de Justiça do Estado concordou com a necessidade de prisão preventiva. E ressaltou também que um eventual deslocamento do processo implicaria a ratificação pelo TJ do Estado de todos os atos praticados pelo juiz de primeira instância. Além disso, observou que tendo em vista as circunstâncias do caso, a prisão preventiva deve ser mantida. Obrigado. Obrigado.